Oi gente, então. Eu comprei um livro faz uns 2, 3 dias e ele chegou hoje, então eu vou fazer o primeiro unboxing desse canal, estreando Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu quis muito comprar esse livro depois que eu vi o vídeo da Bel Rodrigues falando sobre, eu vou deixar o link aqui na descrição, e aí surgiu uma promoção e eu comprei. E ignorem a minha falta de habilidade excessiva nesse vídeo em abrir caixas, mas é porque eu tava muito ansiosa pra ver o livro. E agora eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu acho que esse é o livro mais hypado que eu já vi, eu nunca vi nenhuma resenha negativa, nem ninguém falando mal, só vi gente falando que é o favorito da vida, que é um dos melhores livros que já leu, Então eu tô bem empolgada e com bastante expectativa nesse livro. Eu achei a diagramação dele ok, ó, bem confortável pra ler. A letra não é tão grande, mas também não é tão pequena, então pra mim tá ótimo. Eu achei a capa dele incrível com essas letras assim, e aqui também. Quando eu terminar esse livro com certeza eu vou postar a resenha ou aqui ou lá no meu book Instagram, então já me segue lá e espero que vocês tenham gostado do vídeo.